Talvez a frase mais famosa de toda a crônica do matador do rei seja Há três coisas que todo sábio teme O mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil E é com essa frase que eu inicio o vídeo de hoje Música Meu nome é Letícia e eu sou uma das integrantes do Pequena Vizinhança junto com a Jordana A gente tem um podcast e fala sobre, no momento, as narrativas e os capítulos do Temor do Sábio e de O Nome do Vento E mais pra frente a gente pretende falar sobre a música do Silêncio Bom, hoje eu vou falar sobre uma teoria que é a seguinte Bredon viaja em noites sem luar Mas pra gente chegar nessa parte, nessa teoria Eu quero relembrar vocês sobre um diálogo que acontece no capítulo 102 A Lua em Eterno Movimento Que é um diálogo entre Feluriana e Kvothe Sobre a movimentação da lua e a influência dela entre os dois mundos Mortal e Encantado Nesse capítulo, Feluriana explica pra Kvothe Como a lua cheia influencia os dois mundos E vou explicar porque que a noite sem lua No mundo mortal, no céu mortal É tão impactante O diálogo em si é muito interessante Tem uma escrita muito poética Vou tentar resumir ele de um jeito diferente Certo? Ela explica pra Kvothe Que quando a lua está cheia no céu dos encantados Ela atrai os mortais pra o seu mundo E quando a lua está cheia no céu dos mortais Ela atrai os encantados pro seu mundo Ou seja, quando a lua está cheia no mundo dos encantados E sem lua no mundo mortal É a hora que o mortal mais teme E é a hora que o sábio teme Que é a noite sem luar Por quê? Quando a lua está cheia no mundo dos encantados E vazia no mundo mortal Eles sentem tamanha atração pra invadir Pra ir para o mundo dos encantados Que é perigosa E essa atração é perigosa Porque segundo a própria Feluriana É difícil sair de lá Quando você entra em uma noite sem luar E o mesmo acontece pros encantados Quando na noite dos encantados está sem luar E na noite dos mortais está com lua cheia É um momento em que os encantados Se sentem mais tendenciosos pra vir Mais atraídos pra vir pro mundo mortal Justamente pela atração que eles têm pela lua Ok Uma curiosidade É que vale lembrar É que o Kvoth visita a Feluriana Numa noite com lua cheia Ou seja Ele estava passando pela floresta do Elde E a lua estava cheia Ou seja Deu sorte Deu sorte Por quê? A lua está cheia Ou a noite sem luar É um momento em que os mundos Encantado e mortal Estão muito conectados Então Diversos portais são abertos E segundo Feluriana Basta saber encontrá-los Entre parênteses aqui A gente sabe que um dos portais Pode ser sim Os marcos do percurso E Kvoth entra nesse mundo Numa lua cheia Ok Partindo desse capítulo então E dessa explicação Que a Feluriana dá Sobre o poder da lua E o que ela pode criar É uma ponte Entre o mortal e o encantado Nas fases de lua cheia E nas fases de noite sem luar No céu mortal A gente entra na questão do Bredon E pra montar essa teoria Eu também vou me basear Em dois capítulos De O Temor do Sábio Os capítulos 69 e 70 Mas como o Patrick não dá nada de graça E não deixa nada óbvio Como o bom leitor Da Crônica do Matador do Rei já sabe A gente repara Nessa possível conexão De Bredon viajar Em noite sem luar A partir De olhar pra trás Do capítulo Então a gente tem Uma informação No capítulo 70 De que o céu está sem lua E a gente relembra Que no capítulo 69 Bredon viajava Como se dá Esse diálogo No capítulo 70 Agarrados De O Temor do Sábio Volta Está Levando Dena Para ver As Silas No jardim Do Maer Álveron Ele lembra Que Dena gosta de flores Gosta de jardins E decide mostrar Um jardim belo Como o que o Maer Álveron Possuía Pra ela E diz Ainda ainda Comenta que vai ser Um passeio A luz do luar Mas Dena O corrige E diz que Essa noite não tem luar Se a lua está aqui Ela não passa De um fiapo Ok Essa informação Passa completamente Despercebida Até que eu fiz Uma releitura E passando E passando pelo capítulo 69 A gente percebe Que Bredon Viajava Olha o nome Do capítulo 69 O capítulo 69 De O Temor do Sábio Se chama Tamanha Loucura Por que tamanha loucura? Porque é justamente O homem sensato O homem sábio Ou seja Aquele que não é louco Teme as noites Sem luar Então Pode ser uma pista No título De que Bredon Está cometendo Uma loucura Viajando em noite Sem luar Talvez sim Nesse capítulo No iniciozinho Wolf comenta Que Bredon Viajou Para visitar Parentes próximos E ele até Reflete O quanto ele passou A depender Da presença De Bredon Na sua vida Bem Eu acho Que é isso Daí pra frente Se Bredon Viaja mesmo Para o mundo Dos encantados E aproveita A noite sem luar Nessas viagens Que ele faz Para ir para lá É outro mistério A gente sabe Que a Feluriana Adora jogar taque E que ela Inclusive Joga muito bem taque Wolf chega a comentar Ou a pensar Que Bredon Ficaria surpreso Com tamanha habilidade Para jogar taque Que Feluriana tinha Se ela aprendeu Ou se o Bredon Aprendeu Entre eles A gente não sabe Mas o que é Interessante É Ainda mais Vindo de um personagem Que é o Bredon Que é um personagem Cheio de mistérios E cheio de teorias De quem pode ser Bredon Quem lê a crônica Do Matador do Rei Sabe que Bredon É conectado Com vários personagens Sendo um deles O mecena de Dena Outro Talvez Gris Essas são várias teorias Enfim Ficamos aqui Por essa teoria de hoje E agradeço demais A presença de vocês Até o Tchau 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 Tchau